Jeová é sonor 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 Emanuele sonou 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 El Shalai é Sonor 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 O que Deus viveu? Ressore-nos, Senhor. Oh, ressore-nos, Senhor. Oh, berger, berger, meu Senhor, Ouata, monté-lis, 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 sise-lis, mér, viz-o-deu, meu par-jean, meu par-jean, meu par-jean, o, elm, meu par-jean, meu par-jean, meu par-jean, o, berger, belger, berger, bec, o, atá, monté-lis, monté-lis, pat-jean, viz-o-deu, sise-lis-mér, sise-lis-mér, mi par-jean, o, elm, eu par-jean, o, elm, ame, movi-o-deu, juiden, o, elm, seym, Amém. 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 Aleluia! Eu vou restaurar você, E eu tomba Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Todos os anos no céu, chate nos livros, todos os anos no céu, chate nos livros. É o que nos bairmos todos os anjos, todos os adorados nos caros, O que o que o que é brise? Restaure-nos, Senhor. Oh, restaure-nos, Senhor. É o que nos bairmos todos os anjos, Todos os adorados nos caros, o que o que é brise? Restaure-nos, Senhor. Oh, 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 restaure-nos, Senhor. Jai-mais jaguar, O Senhor fidel. Jai-mais jaguar, O Senhor fidel. Oh, sou faveu, sou faveu, sou faveu O meu é, o meu é, o meu é Onde eu fideu, onde eu fideu Sou privilégio, Senhor privilégio O meu é, o meu é Onde eu fideu Onde eu fideu Oh, sou faveu, sou faveu Onde eu fideu O meu é, o meu é Onde eu fideu Onde eu fideu Oh, sou faveu O meu é, o meu é 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 Amém. 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 ladım. Amém. 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 Quem vai lá no dia amanhã para adorar ela. Quem vai lá no hospital, vai adorar a gente. A gente vai lá no dia amanhã. Para adorar ela. Porque não é bom, não é merece a gente amanhã. Oh, bom dia, oh fidel. Bom dia. Oh, seu privilégio, Bom dia, oh fidel. Bom dia, oh fidel. Oh, seu fidel, seu fidel. Bom dia, oh fidel. Bom dia, oh fidel. É um privilégio O meu amor É um privilégio É um privilégio E a última vez É um privilégio 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 Amém.